Por tão pouco eu perdi você Que sufoco foi de enlouquecer Tanta paixão que ficou pra trás Olha, não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim tanta solidão Te jurei meu amor, pra quê? E agora eu não tenho você Um enroga só as mulheres solteiras Pra ficar bem, vou chorar, vai, vai Boa, Gê! Boa, Gê! Puta que pariu, hein? Sauda de mim, vai sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Sauda de mim, vai sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Tudo fica blue Quando só se põe na lua Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão futura O mundo dentro põe no nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz camargo enlouquecer É um fogo da paixão Acendeu no coração E o que nós faz viver É um fogo do céu Só de cada amanhecer É um fogo do céu É um fogo do céu Que me leva até você Você É um fogo do céu Nosso amor O desejo mais fiel Gostoso com o sabor de meu Ele não até você Eu gostei Mas se eu pudesse voltar Ele não vai me escrever A minha história não é Pudesse me refazer Não posso dizer Há muito o que aprender Não que eu só queira sonhar Mas já cansei de perder Pensa em você e teu olhar Pensa em fugir e te levar Sonho pra nunca acordar Eu nunca pude acreditar Mas me pediam te encontrar Amor que vem Só as mulheres, só as mulheres Ó Vou compensar Aquele assunto em que você mergulou Me desfacei, irmã Pra ganhar seu amor Vou compensar Eu nunca pude ver a ideia Aquele assunto em que você mergulou Me desfacei Eu nunca pude ver a ideia Seu amor 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 Seu amor